Aqui nós vamos descer mais um pouco, para vocês verem como é que está a escada. Depois eu pedi a autorização para filmar dentro do quadro também. Aqui era onde tinha a ladeira antiga, era uma ladeira muito ruim de subir, mas agora está ficando bem melhor e vai ficar melhor ainda, porque falta a brita, falta a ua até agora. O colégio de São José, que foi um dos que lutou muito para trazer esse colégio, para vender aula. Muito bom.